Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês como fazer o bug das ações Primeira coisa, você vai ter que ir no seu inventário e colocar essa máscara de texugo Fazendo isso, você vai apertar o analógico e colocar na ação Putz, você vai simplesmente apertar uma vez pra dentro o analógico E quando ele estiver andando, você aperta mais duas vezes, galera Eu deixei algumas vezes aí até eu pegar a manha pra que vocês pudessem ver E aí como vocês viram, rolou Então o que você vai fazer? Você vai apertar o analógico pra dentro Quando ele colocar a mão no olho, você vai apertar mais duas vezes o analógico E vai colocar ele pra cima, o analógico da mão esquerda Pra que você possa andar, galera E aí simplesmente vai ficar assim, ó Bugadão com a mão no olho Você pode até trocar depois de... De máscara, certo? Pode até te retirar a máscara, colocar óculos Fazer o que você quiser E na hora também que você for pegar a arma, galera Simplesmente vai estar totalmente bugadaço aí Então é bem interessante pra você tirar um cocaí com a galera Como vocês viram, estão mudando as máscaras aí, ó E simplesmente continua bugado a mão no rosto permanentemente Então era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorito do vídeo Não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos Agora é a hora que eu estou mostrando as armas, ó As sniper, toma gay na beça, certo? Tá totalmente bugada aí, como vocês viram E aí eu vou pegando a galera um a um ali, ó Tem um bêbado ali, que é o do Tatu Aí tava o Vitão tentando fazer a ação, ó Morreu fazendo a ação A galera ficou muito puta comigo Mas simplesmente eles acabaram caindo aí da sessão E com isso eu tive êxito aí, matei todo mundo Aí eu errei o primeiro tiro Na realidade, acho que era o Léo ali Ele não quis me matar Então era basicamente isso Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorito do vídeo Não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Uma dica que eu queria dar pra você É se você puxar o celular Simplesmente vai desbugar automaticamente Mesmo sendo o celular Pra você simplesmente retirar o nível de procurado Ou se você quiser olhar a câmera, tal Pra tentar fazer aquele sistema de tirar foto Em terceira pessoa Vai bugar, como vocês viram aí, ó Simplesmente saiu do nada Então era isso, galera Continua com o resto da gameplay A qual eu vou fazer de novo Então pra você que não entendeu Simplesmente você vai apertar aí, ó O analógico Na hora que ele fizer a mão no olho Você vai colocar mais duas vezes Pra afundar o analógico duas vezes E vai sair andando Como vocês viram aí, ó Deu certinho Então, desde já é isso Meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui! Continue aí com o restinho da gameplay Alei! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.